Pastor Lucas, muito conhecido no Brasil pela canção O Maior Pintor do Mundo, diz no AdesaCast, apresentado por Fábio Filho, que acredita em signos. Acredita em signos, pastor? Vou falar a resposta clara e depois explico. Pode ser? Acredito. Certo, porque... Aí você vai me falar assim, ô pastor, que negócio que é esse? Primeiro, porque é um fato. Primeiro que é um fato, você pega os perfis pelo seu período de nascimento, é batata. Concordo. É um fato, ok. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo. E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. Quando Jesus foi dar um sinal para três magos sobre seu nascimento, onde é que eles leram essa informação? A estrela. Nas estrelas. Agora, o que o diabo fez com isso, as demonizações, ou talvez nem o diabo, talvez os humanos tentaram mistificar isso, aí é uma outra coisa que eu não entendo. Mas eu de fato, é inegável. Não sei quando você nasceu, quando vocês nasceram, mas se você ler alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. Sim, sim. É característico. Como é que a gente vai falar que não é verdade? O pastor Matheus Alves, da Lagoinha Mangabeiras, comenta. Estão acreditando em horóscopo, signo? A ideia da astrologia, onde os astros, as estrelas, comandam e governam o destino das pessoas, é completamente divorciada da escritura. Quem acredita em astrologia e horóscopo e em signos, está cometendo idolatria, porque está colocando nos astros o poder que só Deus tem. A escritura mostra pra nós que foi Deus que criou os astros. Sendo mais específicos, sobre as estrelas, ele governa cada uma e chama cada uma pelo nome. Não é a posição das estrelas e dos astros que comandam o destino da sua vida. O próprio Deus, segundo as escrituras, escreveu cada um dos nossos dias. Foi Deus que separou Jeremias antes de nascer para ser profeta. E Paulo também antes de nascer para o apostolado. Não interessa qual mês que você nasceu. O que importa é o plano de Deus pra sua vida. Esquece esse negócio. Eu sou câncer, sou libra, sou capricórnio. Para com isso. Todos nós somos seguidores do leão da tribo de Judá. Não tem nada disso de signo. Cristão não obedece isso. Cristão não segue isso. Isso é idolatria. Isso é pecado. A cantora Marcela Thais escreve. Começou já errado ao citar Abraão. Deus estava fazendo uma analogia com a grandiosidade da promessa que o estava entregando. Afinal, é impossível contar quantas estrelas há no céu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ler mais a Bíblia. O pastor Iago Martins, compartilhando a fala do cantor, escreve. Ele não está errado. Errado foi o psiquiatra que deu alta. O pastor André Valadão, respondendo aos seus seguidores, diz que cristão de verdade não acredita em signos. Não tem negócio de signo não, gente. Vocês não estão lendo a Bíblia, não. Vocês têm que converter de verdade, gente. Crente não acredita em signo, não. Que mané é signo, gente. É Bíblia. Oração. Devoção. Adoração. Para que estranhe, gente. O cantor, pastor Lucas, também falou no podcast sobre sua amizade e irmandade com o Kleber Lucas. Você também compôs música para o Kleber Lucas e com o Kleber Lucas, né? Sim, nós temos no disco Filho de Deus. Eu fui para a casa dele. Eu, assim, independente do... Tomou um vinho lá ou não? Independente do que as pessoas pensam, sempre tem lá. Sempre tem lá. Independente do que as pessoas pensam sobre ele, eu acredito que o que está sobre ele, o que está dentro dele, não tem a ver com ele. O que ele escreveu, as canções que a gente chorou, Os Pés da Cruz. Meu Deus. Para mim, assim, ele e o Anderson, como você me citou, eu e o Anderson, eu posso citar que talvez o Kleber e o Anderson, para mim, são os dois escritores que eu mais admiro, né? E, infelizmente, assim, a igreja também está muito viesada no viés político, né? Eu saí dessa posição. Eu não estou nem para a direita, eu não estou nem para a esquerda, né? Eu continuo ali naquilo que não dá problema, que é em Jesus. Eu continuo crendo naquilo que está dentro dele. Jesus fala para Pedro, Pedro, eu te dou a chave do reino, que você ligar. E ali Jesus falava sobre coisas, não sobre pessoas. E a igreja acha que tem uma chave que liga e desliga pessoas. Mas essa chave sobre ligar e desligar pessoas, do acesso à eternidade, quem tem está lá em Apocalipse. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Então a única pessoa que pode fechar a porta para essas pessoas, ou manter aberta, é o Senhor. Então eu acredito no que ele carrega. Independente do que ele está fazendo agora, do que ele acredita agora. E assim, eu aprendi muito sobre amizade também, né? Quando a gente tem um amigo, independente do que ele escolhe, independente se vai de acordo com o que eu escolho, é meu amigo. Eu acredito, eu escrevi com ele, tenho esse orgulho de falar. Escrevi com ele. Escrevi com um dos maiores compositores da música gospel. Foi um privilégio para mim, da geração que eu conheci. Ainda quando ouço as músicas dele, músicas recentes, ele continua escrevendo. É as pessoas que decidiram não aceitar. As pessoas dizem, não, antes você tinha uma unção. Antes você tinha isso. Antes você tinha aquilo. Então, cara, é isso. Eu, assim, tive orgulho de escrever com ele. Achei ele um compositor. Outro cara também, assim, que já vomitaram ele, né? Mas ele tem uma maneira de escrever também sobre Deus que é incrível, que eu acho muito poderoso, que é o Gessé. Não posso negar que quando eu escuto por causa dele, eu choro. Eu me vejo na canção. A gente não pode negar quantas pessoas a Livio tocou. A gente não pode apagar a história das pessoas.